Olá parente de todo o Brasil, Saline Makushi de Roraima, membro da Comunicação e Informação da 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena. Estou aqui também com a parente Cocama, que vai estar complementando a nossa informação a respeito da nossa conferência. Estamos reunidos aqui na SESAI, no Ministério da Saúde, no dia 3 e 4, para retomar a 6ª Conferência Nacional da nossa Saúde Indígena. Como vocês sabem, ela foi adiada por três vezes consecutiva e agora novamente retomamos esse ano para poder dar encaminhamento. Então, estamos reunindo hoje as comissões de infraestrutura, de relatoria e também os demais gestores da SESAI. É importante ressaltar a participação dos presidentes dos 34 condizos do Brasil, que também vão estar somando conosco, para que, de fato, a nossa conferência venha a acontecer. E um dos objetivos maiores é a atualização da nossa PNASP. Então, vou passar um pouco para minha amiga falar e passar mais um pouquinho das informações. Boa tarde a todas e todos. O meu nome é Milena Arulanda, sou do povo Cocama do Alto Solimões, do Amazonas. E como a parenta Sarlene já falou, essa retomada, parentes, na realidade, é que a conferência tem que acontecer mesmo. E ela só vai acontecer nesse momento de muita delicadeza no Brasil todo, nós nos unirmos. Então, é muito importante nós retomarmos isso, mas com a ajuda de todos os delegados que foram tirados na conferência. A gente precisa estar nesse momento, nessa unidade, porque a conferência, como a parenta falou, já foi adiada por três vezes. E agora não pode mais. Isso só vai acontecer se todos nós estivermos unidos e unidas nesse propósito. Porque a saúde, ela está num momento muito delicado. E nós precisamos estar nessa unidade nas nossas aldeias, nos nossos municípios e nos nossos estados. Juntos somos mais fortes. E uma sexta conferência nacional de saúde indígena. Juntos somos mais fortes.